Olha o charme, velho, olha o charme Caraca, hein, velho El bigodon Olha só, velho, ó Tem um pica-seca fumando lá, velho Ó, me avistou Me avistou, caralho, morre então Ó lá, ainda se jogou no chão, nem até tirei, velho, sai Nossa, mano, que isso, matei três pessoas com a minha sniper Ó, aquele cara não viu, ó, mano, ó, ó, ó Headshot, quer ver, galera, ó, quer ver, ó, headshot, ó Nossa, velho, isso é muito el bigodon E fala, galera do YouTube, Lipão na área E sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, galera, estamos aqui com mais um vídeo do GTA 5 Online pra vocês E mais um vídeo aqui de corridas insanas, galera Olha só, motorbike extreme hard Ó, mano, vocês já estão conseguindo ver, mano, não precisa nem eu falar Mano, o que que é isso, o que que é isso, hein É um equilíbrio fucking extremo de moto, velho Eu acho que eu nunca fiz um equilíbrio tão foda desses, mano Tão alto, quer dizer Eu nunca fiz um equilíbrio desses tão alto, velho Olha só que foda, mano Um equilíbrio em cima das nuvens Ó, ó, Lipão, ó Ó, meu filho, ó Nossa, mano, a gente é muito pró, velho Puta que pariu, olha só, galera, ó Olha só, dá só um grau, ó Dá só um grau no Lipão Dá só um grau aqui, velho Olha só que equilíbrio hardcore, velho Aí sim, mano Não, 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 eu fui dar o close Velho, fui dar o grau ali pra vocês, mano E só me fodi, mano Só me fodi ali, mano Mas tranquilo Tranquilo, pelo menos eu dei o close pra vocês Olha só, mano, ó Lipão aqui é pró demais, velho, ó Ó, mano, ó Vem, vem Vem, Lipão, beleza Peguei o primeiro checkpoint Já vou vir aqui no grau, ó, velho, ó Já vou vir no grau, beleza, Lipão Nossa, velho, que que é isso, mano Eu vou vir aqui no grau, beleza Nossa, velho, que troll, né, mano Puta Ah, mano, ah Ah, velho, que que é isso Agora eu vou nascer morrendo já Ah, leite quente Sai daqui, mano, ó Ai, velho, não, velho O jogo nunca conspira, ao meu favor Quando eu jogo nas alturas Ó, velho, ó Que que é isso, rapaz Velho, a Rockstar tá de zoeira comigo Quando eu jogo coisa nas alturas A Rockstar fica, ó Agora pelo menos deu certo, hein Pelo menos deu certo esse bagulho aqui, ó Ó, 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 ó Beleza, agora é só manter Só manter, velho, ó Ó, molecão, ó, molecão Só que vem aqui, malandrão, ó Agora acelera, Lipão, beleza Acelerei Cadê a linha de chegada, mano, ó Nossa Senhora Ah, tá ali, ó Tô vendo a linha de chegada, ó Vou tentar pegar ali, ó, velho, ó Vou tentar pegar caindo já, mano, ó Será que rola? Será que rola, Lipão? Nossa, velho É muito pro, mano Muito Eu acho que cheguei em segundo Será que eu cheguei em segundão mesmo? What the fuck, man Nossa, velho, ó Nossa, mano, ó O Lipão hoje nem usou pulseira do equilíbrio, mano Hoje foi na raça, mano Hoje foi só na forcinha da batata, mano Ó, fiquei em segundão ainda, velho Só que essa corrida é muito boa, velho E eu curti muito mesmo E o que que ela merece, mano? Ela merece um repeat, mano Repiteco, 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 mano Repiteco Galera, de tão confiante com o Lipão, tá? Eu cheguei a apostar 8 mil pau, malandrão Vamos ver se mesmo eu apostando me dou bem, velho Velho, capaz de me dar mal nessa corridinha ainda, velho Nunca conta a vitória antes da linha de chegada E eu já tô contando, velho Vamos lá, mano Antes o primeiro colocado ganhou com a Yakushou A Yakushou, aquela nova moto lá, velho Ele ganhou com aquela nova moto, velho Ó, mano, ó Tem que ser pró, velho Tem que ser pró desse jeito, mano, ó Deixa eu ver, mano Aqui, ó Ó, velho, ó Beleza Freelipão Beleza Aqui tem que cuidar que esse último equilíbrio Esse último equilíbrio aqui Ele tá num ponto um pouco mais complicado, velho, ó Nossa, velho, tô sentindo que eu vou ganhar esse bagulho, mano, ó Tô sentindo que eu vou ganhar esse bagulho, velho Ah, moleque Lipão Só acertar a linha de chegada agora, meu filho Só acertar aqui um tanto quanto complicado, né, velho, ó Vai no cavalinho, Lipão Vai no cavalinho Não, não, não Não, não Não, filha da puta Velho, agora eu vou ter que torcer Pro segundo colocado não Tá conseguindo pegar a linha de chegada Porque se ele pegar a linha de chegada, mano E o Lipão tá fudido, velho Eu tô lascado, mano Porque eu apostei Vou perder, mano Vou perder o dinheirinho, mano Vou perder o dinheirinho Lipão, tá com a lepau agora nessa planeada Top Essa planeada monstra Nossa, velho, eu caí em cima Ah, velho, mentira Eu caí em cima Eu morri antes, né Mas eu caí na linha de chegada, velho Ah, filha da puta, mano Ai, caralho, mano Eu caí Ah, velho, já perdi O Nicolas terminou de volta Caraca, velho Esse cara aí é muito Muito pró, velho Ó, vai, Lipão Vai Ah, malandro Agora foi Por que não foi assim antes, velho? Por que não foi assim antes? Por que não foi assim antes? Porque ele ia ter aquele gostinho, mano Aquele gostinho Pra mim ter chegado em primeiro Mas não foi dessa vez, mano Não foi Mas tá valendo, mano O Lipão foi pró, né O equilíbrio aqui que é o mais importante Ó, a galera não tá conseguindo passar do primeiro E a gente já foi tudo pró lá Já foi a milhona Já foi a milhona E é isso daí, galera O Lipão tá com a lepau nessa comazinha, velho Olha, mano O Luiz Gamer Ô, Luiz Gamer Falta você comer Quatro mandioca Antes de correr essa corridinha aqui, mano Ó O cara não tá conseguindo passar nem do primeiro Bom, galera Quem participou Aqui da corrida Deixa eu falar o nome de todo mundo só Ficou essa telinha preta básica Foi o Nicolas O Mata Noob O Rafael Etz O Luz O Gabriel O Spider O Igor Carlitos E o Luiz Gamer Que é o Noob Bom, galera Então isso daí eu conto com aquele joinha maroto de vocês Aquele like, 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 like Ali, mano Que o Lipão vai ficar super, hiper, mega feliz Também é favorito desse vídeo Se inscreve aqui embaixo no canal Um forte abraço do Lipão Até o próximo vídeo, malandrão E tchau, galera Fui! Tchau, tchau